Olha, a noite deste domingo, Gabriel, é mais uma situação de agressão contra a mulher, só que desta vez o padrasto contra a enteada. Essa jovem aí que chegou por meios próprios aqui no pronto-socorro é a Kenila Carvalho. Kenila Carvalho, de 22 anos de idade. Ela chegou aí acompanhada do irmão, acompanhada de amigos, porque ela levou duas facadas, duas facadas profundas, uma na região do abdômen e outra nas costas. Isso aconteceu lá no bairro Canaã. Agora, olha o absurdo da história. Esse que você está vendo aí é o Damião. O Damião é padrasto da Kenila. A informação é de que o Damião estava bebendo o dia inteiro em casa, com som alto, estava fazendo festa, fazendo farra. Agora, no final da tarde, comecinho da noite, o namorado da Kenila foi buscar a moça que trabalha em um supermercado, foi buscar a moça no trabalho e a levou para casa, para ela descansar. Quando ela chegou em casa, o som estava muito alto, ela pediu para a mãe, Mãe, baixa um pouco, estou cansada, trabalhei o dia todo. A mãe dela, esposa do Damião, foi lá e baixou o som. O Damião não gostou da situação, foi lá e aumentou novamente. E aí a moça foi lá e desligou o som. O cara, alcoolizado, alterado, pegou uma faca e desferiu pelo menos duas vezes contra a jovem totalmente indefesa. Totalmente indefesa. Os irmãos se desesperaram na hora e a preocupação maior era em socorrer a Kenila. Colocaram dentro de um veículo e trouxeram aqui para o pronto-socorro. Para você ver a gravidade da situação dessa jovem, assim que chegou aqui, tão logo ela foi examinada, ela já subiu direto para o centro cirúrgico. Uma facada atingiu a região aqui do abdômen, a outra na região das costas. É possível que tenha atingido aí algum órgão, pulmão, alguma coisa, porque ela subiu diretamente para o centro cirúrgico nesse momento. Já está, informações que nós obtivemos aqui, foi tudo muito rápido. Ela foi atendida pelos próprios irmãos trazidos e eu conversando aqui com o namorado dela e com o irmão dela também, essa é pelo menos a segunda vez que o Damião se altera dentro de casa e briga com familiares, né? Mas infelizmente essa moça aí nessa situação, amanhã e domingo, passou o dia trabalhando, quando chega em casa para descansar, o padrasto alterado, alcoolizado, fazendo barulho, não respeitou a esposa, não respeitou nem um pouco a enteada, tentou contra a vida dela e fugiu. A equipe da EP, da equipe de pronto-emprego, da DHPP, já foi acionada, já estão chegando aqui no pronto-socorro para pegar as informações e ir atrás do Damião para que ele responda por essa tentativa aí de homicídio. situação complicada, o pessoal está bastante nervoso aqui, o namorado, os irmãos, por conta dessa situação que aconteceu com essa jovem de apenas 22 anos de idade. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta Alerta.